Agora o assunto é música. O Festival Imedne Brasil, que busca talentos no estado de São Paulo, selecionou mais dois finalistas na etapa de São Carlos. O festival tem o apoio do SBT Interior. Muito talento musical. Assim foi a semifinal da etapa de São Carlos do Festival Imedne Brasil, realizado pela organização Amigos do Guri, gestora do Projeto Guri no interior e litoral de São Paulo. O evento faz parte de uma rede maior, que envolve cerca de dez países em uma competição internacional de música. O grande intuito é a integração por meio da música. E também ter um espaço de ganho profissional. Acho que são raros os espaços para jovens músicos no Brasil. Então acho que esse festival traz essa importância. Acho que a ideia do projeto é para todos os gêneros musicais. Então isso é muito bacana, né? Essa interação de gêneros musicais aberta para todos. E ter esse espaço para a realização de música para jovens. Eu acho que isso é uma coisa que está em falta. Cientes dessa responsabilidade, nos bastidores, os concorrentes faziam o último ensaio e aquecimento. Mesmo com a disputa, o clima era de alegria. E aqui no palco é onde tudo acontece e os músicos são colocados à prova. Os grupos, nos mais variados estilos, do rock ao reggae, passando pelo gospel e até mesmo pelo pop, se apresentam aqui. Mas dos dez, apenas dois seguem para a grande final. Um dos grupos finalistas é Los Cunhados, de São Luís do Paraitinga. Para o vocalista Tomás, a originalidade dos roqueiros com foco na diversão foi a receita do sucesso. A primeira coisa que uma banda tem que fazer é se divertir e depois passar para o público a mensagem que a banda realmente quer mostrar, entendeu? Com as nossas músicas, composições próprias. E assim, a gente tenta buscar ao máximo ser original. O outro grupo classificado já tem experiência em bagagem, pois chegou à final do Imagine Brasil em 2015. Para os integrantes da banda de Fusion, Hurry Add Trio é a chance de ampliar novamente as oportunidades de visibilidade do grupo. É uma porta muito grande que está sendo aberta, para nós podermos ter mais essa oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho. A grande final será em 29 de outubro em São Paulo. O vencedor do Imagine Brasil 2016 receberá instrumentos e equipamentos musicais, 12 horas em estúdio profissional para gravar um EP, além de carimbar o passaporte para participar da final internacional do Imagine na Europa em 2017 com os campeões de outros países.